Gente, aqui no Lidl sempre tem a área de promoção, então vamos ver aqui a Heineken, 24x250ml, R$12,99, R$5,75, 6x250ml, temos vários suminhos na promoção, vamos ver quanto é que está o caldo Knorr, R$2,15, tá bom o preço? Olha isso, Nutella, 1kg, R$7,29, e aí, o que acharam do preço? Tá a cara da galera, essa aqui ó, a Oreo Brownie, R$94, mas eu já peguei a falta mais barata, balinhas R$1,29, ó isso aqui, gel de banho, ah não, lava-louça, deixa eu querer lavar-louça, coisinha pra botar no banheiro, quanto que tá, tá meio confuso esses preços, vamos ver, uma seguidora pediu pra eu fazer o vídeo dessa marca da Cien, que ela é bem famosa, de coisas pra pele, assim, então, creme autobronzeador, R$2,49, será? Eu não sei se é esse aqui ou se é esse que é R$2,49, ó, isso aqui, creme da noite, ó, pra noite, quanto que tá? Não, 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 aqui, R$2,99, mas o que que tem nesse creme? Astelolânica, extrato de orquídea, mas não tem mais nada? Trilha, né, desipropia, magadamia, Olha, esse aqui é creme pro contorno dos olhos, quanto que é? Não tô achando o preço, mas deve ter uma área específica pra eles, creme de gel, 24 horas, vocês viram a pele sequinha, com ácido hialurônico, esse aqui o que? Ah, creme pras mãos, creme pras mãos R$2,49, ali, os sabonetes líquidos, oi, o que que tem aqui? Ó, às vezes tem umas promoções que tem coisas que tá quase pra sair da validade, Ridge Perfect da L'Oreal, aqui foi S30, não, foi S20, a gente falou assim, desidratação, luminosidade, por R$10,19, ah, mas antes era R$12,00, né? Eu não achei que era R$10,00, acho que era, tipo, 50% de desconto, ó, vamos descatar, né? Ó, pelo que eu entendi, eles tavam meio que fazendo uma, assim, homenagem ao 4 de julho, na independência dos Estados Unidos, e nessa área aqui também, que é a área daqui da frente, tem essas promoções de países, então, às vezes, tem do Brasil também, que é onde a gente compra farofa e coisas assim, tem outro supermercado que a gente compra também, mas, às vezes, aqui tem várias coisas do Brasil, é bem legal, e aí vai mudando esse país, e agora tem coisinhas especiais dos Estados Unidos, tipo, não que não tenha essas salsichas normalmente, mas, né, sei lá, acho que deve ser mais parecida com as coisas dos Estados Unidos, então, tem cebola frita, ali, coisinhas pra fazer muffins, um e vinte e nove, pois é, essa marca aqui, coisinha pra fazer com marshmallow, ali, umas batatinhas fritas, deixa eu ver, eu creio que pode ser uma marca que tem nos Estados Unidos, né, por isso que eles fizeram isso, né, não sei, pode dar uma experimenta, tem que pegar um carrinho, vamos ver aqui, aqui são coisas mais naturais, então, glúten, frioce, vamos ver quanto é que é esse cookie, ah, mas tá meio ruim, ali, ó, um e noventa e nove, tá meio ruim, os caras estão meio confusos, deixa eu ver, eu queria óleo de coco pra fazer hidratação no cabelo, mas como eu tenho uma maizena, ó, talvez não precise, olha, umas pastinhas, creme biológico de barrar vegano, um e noventa e nove, que legal, ó, com beterraba, curry, gomas vegetarianas, noventa e nove cêntimos, bem interessante, ó, esse Lidl é bem grande, aqui que tem em perto de casa, em Lesta da Palmeira, eu queria ver se o meu, a minha máquina que eu comprei no Pingo Doce, que é um outro supermercado, se aceita outro tipo de cápsula, e eu não sei, mas parece com essas cápsulas aqui, porque eu queria comprar cápsula de chás, coisas que eu gosto, então, ó, 16 cápsulas, quanto é que tá? 13,49, é isso? É. Aqui da Dolce Gusto, 5,79, 16 unidades também, tem da Delta, das unidades, 13,69, tem essas outras marcas aqui, que eu não conheço, mas, também, o Proce é diferente, assim, tem aquelas ali, 1,79, café ômega, umas encontras, não diz, bom, tem esses cafés normais, 2,89, caputino cremoso, esse aqui, eu já tomei, é bom, 1,49, vamos ver, ali, as chocolatadas, bem diferentes essas marcas, né, não sei se são bons, o que é isso? chicória e café? Não sei, só sei que é 1,2,19, essas marcas aqui, que eu não conheço, 2,39, chazinhos, 85,69, cêntimos, bolacha maria, vamos ver quanto aqui tá, 97 cêntimos, bolacha maria, torradinhas, não, vamos ver essas bolachas aqui, bolacha de canela, 1,19, olha a Belvita, quanto é que tá, 2,49, essas coisinhas da Nutella, 2,65, e essas aqui, 1,43, bolacha com recheio surtido, essas aqui, wafer, bolinhos, são uns 50, será isso aqui? Acho que sim, Oreo 1,29, o wafer com recheio 89, olha aquela, ele parece boa, olha, quanto que tá 1,19, e essa daqui, bolacha recheada grandona, 1 kg de bolacha, não, 500 gramas, 1,59, tem essa daqui que parecem boas também, 1,15, eu nunca comi, ah, essa daqui é muito boa, só que eu só comi do continente, que são, será que é 99? Acho que é 99, olha, aquela ali é 79, olha que delícia, nossa, ó, cookies, American cookies, 1 euro, também não sei se é bom, tem essa que imita Oreo, 95, chocolates, olha, tipo, pede muito, sei lá, 99, no Nougat, que é o que chama Toblerone, 2,19, chocolatinhos, eu quero mais mostrar pra vocês as coisas daqui mesmo, né, dessa marca, porque senão eu já mostrei em outros vídeos, olha tipo isso, mini chocolates party, são diferentes chocolatinhos num só pacote, 500 gramas, 2,79, então é legal, né, tipo, 500 gramas de chocolate de bombons diferentes, e eu acho que é a marca daqui, esse Finca, eu sei lá, porque normalmente quando tu vê uma marca de Ferrantona, assim, é porque é do supermercado, sabe, e normalmente são mais baratas as coisas e tal, isso aqui deve ser bom, chocolate de frutos secos, eu adoro esses chocolates com frutos secos, branco com aviolãs, 99, que delícia, eu gosto desse com crostinhas também, caramelo, biscuit, 1,49, parece o Twix, coisas da Kinder, 4,99, ali de baixo, né, e esse aqui é 1,49, temos balinhas de sortidos diferentes, quantos? 1,49, mas é pirulitos, olha essas, 1,29, 1,29, os pacotes, aquele 4,99, bem sortidos, quantas? 1 quilo de bala, legal, e marshmallow espuma doces, 1,29, aqui nessa parte tem frutas e tal, não sei se vocês têm interesse de saber os preços das frutas, mas eu vou passar aqui meio devagarinho, pra vocês darem uma olhada, que não é uma coisa muito diferente assim, né, mas os preços são interessantes de comparar, ó, deste lado eu tenho a padaria, então é tu mesmo que serve, tá, tem diferentes tipos de pãos, ó, tudo que é tipo, normalmente em todos os, todos os supermercados são assim, aí tu escolhe o que tu quer, e tem muitos tipos, vamos ver quanto é que é um pão de forma, daqui 89 cêntimos, 600 gramas, pão de hambúrguer 49 cêntimos, 4 que dá bom pra essa, e tem as marcas que são mais famosas, tipo essa bimba muito famosa, foi de forma sem coda, ou coda, sei lá como eles chamam, mas é sem a coisa em volta, sabe, a casquinha é 1,99, esse aqui, é 1,29, tem pão assim de cereais, lá lá lá, vamos ver aqui que eu vi umas tortinhas, tarte de brigadeiro, 13,29, tarte de coco, 13,29, aquele bolo gigante, 1,99, uns crocezinhos, 1,7, esses aqui, ó, com chocolate, 1,39, esses bolinhos aqui, 38, esses aqui, queijadas de amêndoa e cenoura, 99, com 99 vem tudo isso, tem uns biscoitinhos, húngaros furtidos, 1,39, 79 que eles ali, aqueles bolinhos que eles chamam de magdalena, 1,49, toxinhas, 1,69, bolacha de arroz, e aí, e aí, aí, Tchau, tchau.